Música Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão, coruja Hum, só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Hum, pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir Dormir Pra o dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga, eu moro aqui, a outra ali Não vai bem, não vai bem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me deixe presente o teu bis Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.